Você viu a mão, um esqueleto gigante que foi encontrado aqui em São Paulo? Eu não vi não, deixa eu ver. No litoral? Deixa eu ver esse negócio aí. Olha só. Que isso? Se liga. Credo. Será que é um gigante? Um alienígena? E é real, tá? É um esqueleto de verdade, tá? Não é humano. Não é humano mesmo. Se não é humano, então é o quê, galera? Bom, é isso que vamos ver aqui no vídeo de hoje a respeito dessa mão gigante, esqueleto de mão gigante, que foi encontrado no litoral do Brasil. Se você aí então tá de boa, tá confortável, deixa o seu like. E se não tá também, deixa o seu like aí pra poder... Melhorar, né? Melhorar o seu dia. E agora vamos pro vídeo, puxa a vinheta. Vamos então para a cidade de Ilha Comprida, no litoral de São Paulo, aqui no Brasil. Um casal estava passeando na praia de manhã, quando do nada olhou e viu um negócio estranho na areia. Tava coberto de areia, né? Então eles não sabiam de primeira o que que era. Mas não demorou muito pra ver que aquilo era algo totalmente estranho, incomum. Justamente por se tratar de um osso, de uma mão. Gigante. Gigante. As publicações foram feitas pela Letícia, que publicou as fotos no Facebook, mostrando aquilo que parece uma mão humana, só que gigante. Dá pra ver até as dobradiças do dedo e tudo mais, né? Só que galera, tipo assim, se você botar a mão ali do lado, você vai ver que, tipo assim, tá muito grande, sabe? Não dá pra ser de uma pessoa, a não ser que seja de uma pessoa gigante, saca? E o pior é que, mesmo estando na água, a mão tá super conservada. Tava inteira. Então, se for de uma pessoa gigante, a pessoa gigante não do passado, mas, né, de não muito tempo. Foi publicado o seguinte. Eu e meu namorado, andando pela praia, encontramos essa espécie de mão. Não achamos que pode ser humana, por conta do tamanho e quantidade de falanges. Estamos impressionados. Ou seja, a estrutura também da mão é diferente de uma mão humana. Aparece que eles tropeçaram na ossada, tipo, tava caminhando de boa, aí... Que isso? Um negócio grande, né, duro. Cê é louco? E aí que quando eles tiraram da areia, então, deu uma limpadinha... Ai, vai ficar com nojo. Cê é louco, deve estar com um cheirinho forte também. Imagina, cê tá andando na praia, cê tropeça num negócio, machuca o pé, fala... Ah, é um tronco, aí cê vai passar a mão... Eu pensei que era um tronco no começo, quando vi a foto. Aí cê fala... Ai, meu Deus do céu, morreu alguém aqui na água. Gigante. Chama a polícia. Não, mas peraí. Aconteceu alguma coisa com esse braço. A conclusão que não é humano, porque é muito grande, tem mais falanges e tudo mais. Mas do que que é, então, gente? É de um animal? É de um alienígena? É de um monstro marinho? É de um ser de uma outra dimensão? De acordo com o biólogo que analisou esse caso... Ou não, né? Vários. Porque essa notícia, galera, aconteceu no ano passado. Pelas imagens, é possível deduzir que não se trata de nenhum alienígena, nenhum gigante e nenhuma coisa de outro planeta. Na verdade, é uma coisa bem mais simples e que realmente tá na água ali mesmo. E morreu, coitado. Só que como a gente não tem, talvez, conhecimento da estrutura óssea dessa coisa, aí a gente olha... E também porque é parecido com a mão humana, o osso, né? Rapidamente a gente olha e começa a criar teorias na nossa cabeça. Mas o animal em questão, segundo alguns biólogos, é que aquela mão, ou melhor, pata, pode ser de um cetáceo. Ou até mesmo de um pinípedes. O que são cetáceos e pinípedes? Cetáceos, golfinhos, botos e baleias. E pinípedes, léon marinho, foca, elefante marinho. Mano, vou te mostrar aqui como é a estrutura óssea golfinho. Olha a mãozinha dele ali. Olha aí, ó. Olha a mãozinha. A baleia, né? É. Parece a mãozinha de gente. Olha aqui, ó. Então, mas... Mano, porque você olha a nadadeira, é um negócio só. Com... Com... né? Eu achava que o osso, a mão da baleia, era um negócio assim, não sei. Então, galera, obviamente que vocês já entenderam que pelas imagens, pelos estudos e tudo mais, como tava na água, formato e tudo mais, se trata de um animal marinho. Mas mesmo assim, não dá pra saber ao certo qual é a espécie do animal. Na verdade, assim, se alguém pegar e estudar, aí vai dar pra saber, né? Sim. Ó, segundo um biólogo do projeto Tamar, ele disse que se trata de um bicho adulto, pelo tamanho. E agora, uma coisa interessante que eles estão estudando, analisando, é o porquê que os ossos não desgrudaram. E pelo estado de decomposição dos ossos, mostra que o animal morreu há mais ou menos um ano e meio, da data que foi encontrado, né? É, então, lá em 2021, no meio de 2020. E o esqueleto tem esse formato, porque ele foi modificado para natação. Então, eles não possuem mãos no sentido tradicional, mas tem nadadeiras anteriores. Para propulsão na água, só pra trás. É, por isso que às vezes são mais longas também, né? Então, não foi dessa vez que encontramos um ET ou algum bicho místico e lendário. Pra você aí que estava achando que era um gigante, sinto muito te decepcionar. É, pode até ser um gigante dos mares conhecidos, né? Então, tá tudo bem. Sim. Mas não é nenhum monstro que a gente não conheça, tá bom? E como vocês sabem, né, galera, o mar é muito grande. Então, além de criaturas marinhas, outras coisas bem bizarras também já foram encontradas. Então, agora vamos fazer uma lista rápida aqui de coisas bizarras que já foram encontradas na praia. Aliás, esse é um quadro antigo do canal, que se vocês quiserem a gente pode voltar. Vamos só olhar aqui rapidamente, aqui, ó. Olha, restos do foguete Space X. Nossa, massa, hein? Melhor tá na água do que na casa de alguém. Exatamente, na cabeça ia falar do que na cabeça de alguém. Tá maluco. Avião do segundo grande conflito. Que legal, em uma praia lá em Gales. Um P-38 o avião. E dá pra ver logo, tipo, dá pra ver certinho, né, aqueles aviões antigos. É, ele deve ter sido abatido e um carro de barriga. Como é que é? Tem mais aviões? Deixa pra lá, hein. Moxinha, tem um carro na areia. Como assim, velho? Na praia do Alasca. Nossa. Parece que foi colocado de propósito. É, alguém abandonou o carro. Não, parece que cortaram o carro e botaram só esse pedacinho pra dar essa cena. Entendi. Mas acho que ele tá submerso ali. Será? É. Como é que tá parado ali? Deixou o tempo. Deve estar muito tempo aí. Não veio da água, entendeu? Não, ok. Eu acho. Olha só. Com certeza algum navio, uma embarcação que tinha muitos sapatos, acabou afundando e deixou a praia nesse estado aí, galera. Toda suja, imunda. Chão, sujo de chene e chujo. Praia suja de tênis. Que isso? Bolas de neve gigantes flutuando na água. Meu Deus. Ah, que legal, gelinho. É, mas bizarro, né? Parece um monte de bichinho. Sei lá, uns peixes loucos. Um piano? Alguém deixou ali. Que tá até em pé. Não, mas não faz sentido. Mas não veio pela água, amigo. Mas como é que o cara foi levar o piano ali? Ah, de caminhão. Não tem onde botar, deixando... Estados Unidos, os caras jogam tudo fora, mano. Será que tem cara louco pra jogar um negócio desse assim, velho? Ah, isso aqui é a estrutura de Burning Man. Tem cara. Óbvio que é, mano. Não, parece uma caravela, né? Não, mas no Burning Man tem um monte de coisa assim, maluca, mano. Que os caras... Ah, é uma escultura, gente. É uma escultura. Mas ele jogou na água? Ah, acho que é pra fazer a graça, né? Ah, não, mano. No Famicom, velho. Super Nintendo, velho. Ô, quanto vale esse daí? Ah, não é muito, não. Não, né? Não é tristeza, né? Com a história do videogame. E você? O que que você achou na praia de estranho quando você tava andando lá normalmente? Eu, uma vez... Eu acho que já contei essa história, eu não sei. A gente tava voltando de uma lan house, lá em Porto Seguro, lá em Cabralha. E a gente tava indo pela praia, né? Voltando pra nossa casa. Tava eu e meus primos. E aí, a gente tava catando o sirizinho e botando dentro de uma garrafa cheia de areia. Não faça isso, tadinho dos sirizinhos. Mas a gente era moleque, inconsequente, não sabia das coisas. Aí, beleza. Catando o sirizinho, catando o sirizinho, fechando aqui. Vamos pegar aí. Cada um tava fazendo a competição de quem pegava mais, né? Eu falei, nossa, imagina daqui a pouco. Chega o sirizinho, pai, gigante. Até atrás. Me dá meus filhos, tá? Né? Conversa vai, conversa vem. A gente vai andando. Do nada, tem um negócio assim, ó. Jogando areia pra cima, assim, ó. Lá longeão. Aí, eu falei, ih, rapaz. Olha o sirizinho lá, gigante. Aí, os caras. Ué, mas parece ser mesmo. Quando a gente chegou perto, era uma tartaruga marinha desse tamanho, desovando. Entendi. Aí, eu corri, tava na frente lá da minha casa. Corri, chamei minha mãe, a gente foi, tirou umas fotos. Eu vou tentar postar as fotos aqui. Boa. Tem foto, eu pedi pra ela. E... E aí, ela foi e depois entrou pro mar e vazou. Ela tava botando os ovos ali. Sim, sim. Mano, que susto. Eu jurei que era o sirizinho gigante ali, mano. E você? O que você achou desse vídeo? Gostou do vídeo? Deixa o seu like. Comente também alguma coisa, tá? Alguma coisa? Pode comentar alguma coisa. Padaria. Isso. Comenta aí se você aí já foi pra praia, se você gosta de praia. E se você, quando foi pra praia, o que você achou da praia, o que você achou na praia. O que você gosta de comer na praia? Muito bom. Eu gosto de comer um camarãozinho ali, óleo, com uma esquinha de peixe. Esquinha de peixe. Gosto nada na Bahia? Aipim com carne de sol. Carne de sol com aipim é muito bom. Ah, tem maria só lá, tem. Bom, é isso. Ficamos por aqui então. Vários vídeos aqui passando na tela. Nos vemos no próximo vídeo. Isso tudo, pessoal. Valeu. Tchau. 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 Tchau.